O livro que me causou muito impacto foi A História Me Absolverá, de Fidel Castro. Antes de se tornar livro, ele foi uma peça oratória, em que o jovem revolucionário cubano, então estudante do curso de Direito, fazia uma defesa contundente da atuação armada de seu grupo no assalto ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba, pretendendo arrecadar armas para derrotar uma ditadura e estabelecer um Estado de Direito. O livro, ao resgatar o pensamento de José Martí na luta dos cubanos contra o colonialismo espanhol, apresenta um projeto de nação e um arcabouço de Estado. Para realizar estas duas grandes tarefas históricas, era necessário vencer não apenas a ditadura de Fulgêncio Batista, mas principalmente o imperialismo estadunidense, a maior potência militar do mundo. A História Me Absolverá torna-se importante não apenas pelo que contém, mas muito mais pelo que desencadeia, isto é, um processo revolucionário que vai levar à criação do primeiro Estado Socialista na América Latina. Com esta frase, terminou Fidel Castro seu livro Condenai-me, não importa, a História me absolverá. Hoje a História não só o absolveu, mas Fidel tornou-se o líder mais importante de toda a segunda metade do século XX na América Latina, por conta destas tarefas históricas que o povo cubano escreveu. A primeira delas, a criação de um Estado Socialista em Cuba. A segunda delas, a contribuição para o fim do apartheid na África do Sul. A terceira delas, a contribuição decisiva para a derrota do imperialismo estadunidense no Caribe. A terceira delas, a contribuição para o fim do apartheid na África do Sul. A terceira delas, a contribuição para o fim do apartheid na África do Sul.